Esse é o Capso, e nós vamos tentar responder a pergunta aqui feita pelo Paul Zonoff, como lidar com o sentimento de que o Brasil está ruindo, né? Ele dá a resposta dele aqui, eu vou falar a resposta dele também, mas eu também tenho uma resposta um pouquinho diferente da dele, embora seja mais ou menos no mesmo sentido, tá? E essa é uma sensação que muita gente está tendo, né? A gente vê um monte de visões, assim, realmente problemáticas. Para quem está acostumado a lidar com caridade, você vê realmente os centros de caridade com mais gente frequentando, tem mais gente na rua, lojas fechadas, tem mais lojas fechadas por aí. O centro da cidade aqui no Rio está simplesmente depressivo, no final das contas, você andar lá no centro da cidade, né? E aí, está acabando, está tudo ruindo, não vai ter jeito, né? E isso é apenas uma parte dos problemas, a gente vê aqui a ameaça muito clara aqui no Brasil da gente virar uma Venezuela, da gente ir no caminho do socialismo mais apertado, diminuir a liberdade das pessoas. E aí, será que é hora do desespero? Vamos responder isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Chato Eu Sou, servidor público libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Esse quadro de desânimo da sociedade é ainda mais contrastante, né? Se você comparar com o que a gente estava vivendo antes, né? Com o Bolsonaro, a economia estava indo tão bem, a gente tinha uma perspectiva de liberdade tão boa, o Brasil estava indo no sentido certo. Imagina o Bolsonaro com esse congresso eleito aqui, com maioria de direita, com maioria libertária, a gente teria realmente uma oportunidade única de crescer como nação. Infelizmente, não foi isso que aconteceu, mas é o que eu falo pra vocês. Nenhuma guerra você ganha de uma vez só. Sempre que tem batalhas, você vai ganhar umas, vai perder outras. Vai levar um tempo até a sociedade brasileira entender que o esquerdismo é uma doença que precisa ser tratada da forma adequada. Não exterminada, não acabada completamente, mas precisa ser tratada com um argumento, com as pessoas percebendo o problema. Esse governo do Lula vai ser muito bom nesse sentido. Vai acabar mostrando pra muitos esquerdistas a falha que é o pensamento deles. O quão errado é uma esquerda no poder no final das contas. Enfim, o que o Pouzonove responde aqui? Ele fala que, no final das contas, o ideal é você entender que a alma é maior do que a pátria. A alma é mais importante que a pátria e que não interessa muito o que acontecer. que o importante é que a sua alma vai estar crescendo, vai estar se desenvolvendo e a gente vai estar chegando num lugar melhor. Eu não sou uma pessoa religiosa, vocês me conhecem, eu não acredito em alma, mas eu digo de outra forma mais ou menos a mesma coisa. O importante é o indivíduo. A sua vida, o que você faz, isso é muito mais importante do que Ah, mas o Brasil está tomando decisões erradas, o Brasil está fazendo isso, está fazendo aquilo. Meu amigo, o Brasil, no final das contas, é muito menos importante pra você do que a sua própria vida. Se você focar na sua vida, procurar fazer agorismo, praticar agorismo, evitar dar dinheiro pro Estado, fazer atividades que fogem da alça de interferência do Estado, o quanto mais você puder fazer isso, melhor. E vamos aguardar, porque as coisas vão mudar, isso é um ciclo, isso é uma derrota momentânea que a gente está vivendo, mas as coisas vão se encaminhar melhor mais adiante. A gente tem realmente sinais econômicos bastante críticos. Apesar do PIB no primeiro trimestre ter sido um bom PIB, ter sido acima do esperado, mas como a gente explicou, ele é decorrente principalmente do agro e justamente de herança da época do Bolsonaro. Agora, à medida que o Lula enche de imposto na economia, inclui um monte de coisa de imposto, no final das contas, o que está acontecendo é que as famílias estão gastando menos. Imposto, você acaba gastando menos. Mais imposto, mais incerteza, a visão de que a economia está caminhando por uma recessão, as pessoas acabam gastando menos no final das contas. E o governo cortou o Bolsa Família de um monte de gente, a gente vai falar sobre isso em outro vídeo, pela primeira vez em muito tempo tem fila para entrar no Bolsa Família de novo, na época do Bolsonaro não tinha, a pessoa que se cadastrava para receber o Bolsa Família recebia imediatamente, o Lula não. Por quê? Porque ele tem prioridades, a prioridade do Lula nunca foram os pobres, ele usa os pobres para ganhar a eleição. Sempre foi assim, é o que a esquerda faz. Pobres, negros, homossexuais, LGBTQ+, todo esse pessoal a esquerda usa para ganhar a eleição, mas não está nem aí para esse povo. O que ele quer é ajudar o projeto político dele, ele quer ajudar os coleguinhas socialistas da América Latina, porque é esse o caminho que ele vê para implantar o comunismo aqui no Brasil. Enfim, as famílias estão gastando menos, porque está todo mundo pessimista com esse governo Lula. E não é só isso, a indústria está perdendo fôlego, diminuiu 0,6% em abril. A gente viu que no PIB do primeiro trimestre a indústria também não cresceu, também ficou abaixo de zero. O que deu o PIB positivo no primeiro trimestre foi justamente a questão do agronegócio. E uma das lambanças que o Lula fez nesse caso foi justamente com a indústria automobilística. O Lula, vocês sabem, está querendo ajudar a indústria automobilística criando o tal do programa do carro popular, que vai ser mais barato, que vai cortar imposto, não sei o que lá. Só que o cara anunciou isso, mas ainda não colocou as medidas em prática. E aí o que está acontecendo? Imagina que você é uma pessoa que vai comprar um carro agora. Carro, dificilmente, é uma compra de urgência. Você geralmente compra carro, estou querendo trocar meu carro, posso trocar esse mês, posso trocar mês que vem, no outro mês não vai fazer diferença. Então o que você vai fazer? Ah, quer dizer que os carros vão ficar mais baratos? Eu vou esperar um pouquinho para trocar de carro. Não vou trocar de carro agora. Então, ou seja, o que está acontecendo é isso. Ele fez um negócio, ele fez algo que era para ajudar a indústria automobilística e causou a piora na situação, porque nesse momento ninguém está comprando carro. Você sabe que vai vir um programa de carro popular que vai baratear o carro. Por que você compraria carro nesse momento? Por isso que esse tipo de coisa, você anuncia no momento que você vai colocar a coisa para funcionar, porque aí pronto, aí sim você estimula as pessoas a comprarem carro. O que ele fez foi justamente o contrário. E no final das contas, veja, esse mês, os carros que estão sendo produzidos não tem quem compre e eles continuam com um preço cheio porque não tem o desconto de imposto. Enfim, quis ajudar, acabou atrapalhando e é isso que o Lula tem feito em todo o governo dele. Tudo que ele faz é abrir a boca e falar merda no final das contas. Além disso, essa desconfiança com o Brasil, com o Lula particularmente, já chegou nos investidores estrangeiros. Isso é uma coisa que num primeiro momento os investidores estrangeiros tinham até uma visão errada do Lula. Achavam que o Lula poderia ser bom. Lá fora eles acabam tendo uma visão meio distorcida do que é a realidade brasileira porque a gente aqui no Brasil sabe quem é Lula. sabe o idiota que é esse ladrão corrupto do Lula. Mas lá fora as pessoas estavam muito ainda embaladas pela propaganda feita pela mídia tradicional brasileira que colocava o Lula como salvador, que não sei o que lá, que vai salvar a democracia do Brasil e pipipi, popopó e não sei mais o que. Mas agora a verdade já bateu para o pessoal, o investimento estrangeiro está caindo absurdamente, o nacional também. No final das contas, quem acredita numa economia gerida por esquerdista vai acontecer aqui o mesmo que está acontecendo na Argentina. Só o mero fato de você ter um governo de esquerda já desestimula as pessoas de empreenderem, de criarem novas empresas, de fazerem novas coisas. No final das contas, o governo começa a crescer, começa a sugar recursos da sociedade, uma sociedade que está cada vez menor economicamente. Então, a gente vai passar anos apertados. Mas veja, não é caso de se desesperar. A ruína do Brasil não terá completa porque nós estamos aqui. A economia vai ruir? Vai. Vai ser difícil para todos nós? Vai ser difícil para todos nós. Mas a gente vai sair do lado de lá. Há futuro no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.